Bem-vindos à Astrologia Filosófica. Astrologia e Filosofia. Uma jornada do céu à terra e da terra ao céu. Astrologia e Filosofia. Duas palavras que na raiz nos convidam a expandir os horizontes da mente e do espírito. Astrologia vem do grego astron, que significa estrela, e logos, que traduzimos como conhecimento ou estudo. Já a filosofia nasce de filos e sofia, o amor à sabedoria. Essas duas ciências antigas, unidas pela busca do entendimento, guardam a mesma intenção. Desvendar o sentido da existência, desbravar a complexidade do ser humano e encontrar harmonia no universo. A Astrologia, com suas constelações e ciclos celestes, nos ensina a observar o movimento do cosmos e sua relação íntima com o nosso mundo interior. Cada signo, cada planeta, cada casa astrológica, reflete um pedaço de nós mesmos, uma qualidade, uma energia, uma história que somos convidados a viver e integrar. É uma linguagem sutil que nos ajuda a enxergar não apenas quem somos, mas como estamos ligados a algo maior, além do nosso dia a dia. Olhar para o céu é, ao mesmo tempo, olhar para dentro, como se cada estrela fosse um espelho que reflete as possibilidades de nosso espírito. A filosofia, por sua vez, nos chama a indagar, a buscar o porquê e o como da existência. Em sua essência, a filosofia nos torna eternos questionadores, sempre abertos ao aprendizado e ao mistério. Ela nos desafia a repensar nossas certezas, a explorar o desconhecido, a abraçar a inquietação como parte de uma jornada que nunca termina. Assim como a astrologia observa o céu e a terra, a filosofia busca o que é visível e invisível, o que é concreto e o que é sutil, o que nos é dado e o que construímos. Mas o que essas duas disciplinas dizem ao nosso cotidiano, à realidade de todos os dias? Como se conectam ao nosso eu profundo e ao que vivemos no aqui e agora? A astrologia nos oferece uma compreensão prática dos ciclos e das fases que atravessamos. Ela nos lembra que, assim como a lua, passamos por momentos de luz e de sombra, de nascimento e de conclusão. Nos dias de incerteza, ela pode nos reconectar à nossa essência, ajudando-nos a entender por que certas situações parecem se repetir e o que podemos aprender com cada uma delas. A astrologia nos ajuda a perceber que o universo é sábio e que tudo tem um tempo próprio, uma estação para florescer e outra para recolher os frutos. A filosofia, ao se entrelaçar com a astrologia, amplia ainda mais nossa compreensão. Ela nos convida a pensar sobre as influências cósmicas como parte de uma busca interna. Será que somos apenas resultados dos ciclos planetários ou há algo em nós que transcende? Será que nossas escolhas são guiadas pelas estrelas ou as estrelas são apenas lembretes do potencial que carregamos? Em cada reflexão filosófica, abrimos espaço para descobrir que, por trás dos aspectos astrológicos, há uma vontade humana de crescer, de se reinventar, de buscar a sabedoria. Essas duas ciências nos lembram que o autoconhecimento não é um destino, mas uma jornada. A astrologia nos guia com suas coordenadas cósmicas, como um mapa que nos orienta a explorar cada aspecto de nossa psique, cada desejo, cada medo. A filosofia, por sua vez, nos ensina a olhar para esse mapa com uma mente aberta e questionadora, sem nos prender a definições rígidas. Nosso dia a dia pode se tornar mais rico e significativo quando aceitamos a visão astrológica e filosófica de que somos um universo em movimento, uma constelação de experiências, valores e sonhos que estão sempre em processo. Quando observamos a vida à luz dessas duas ciências, podemos ver que tudo, desde os pequenos gestos até os grandes eventos, se encaixa em uma dança maior, onde o céu e a terra dialogam, nos chamando a viver com consciência e propósito. Convido você a olhar para as estrelas, não apenas como pontos luminosos no céu, mas como símbolos de um caminho profundo de autoconhecimento e reflexão. Convido você a filosofar sobre a vida como quem contempla o próprio reflexo nas águas da mente, questionando, explorando, evoluindo. Aqui, astrologia e filosofia se encontram como duas faces de uma mesma moeda, para nos ajudar a ver o sentido mais profundo de ser humano, vivendo entre o céu e a terra. Seja bem-vindo a esta jornada. Seja bem-vindo a esta jornada. Seja bem-vindo a esta jornada.